Eu não tenho dúvida que talvez seja a maquiagem mais chocante dessa temporada de São Paulo Fashion Week. Como foi esse diálogo com o Ronaldo Fraga para chegar nesse resultado? O que acontece? Quando ele contou a história, todo o conceito do desfile, que ele me apresentou, o caderno de criação dele. E toda coleção ele desconstrói os croquis. E ele está falando das cidades sonâmbulas, cidades que hoje em dia, cidades brasileiras que estão ficando com a mesma cara, estão perdendo a sua identidade. Na hora que eu vi esse croquis, vem aqui um pouquinho, meu amor, por favor. Eu falei, está aí a beleza, é isso, falta finalizar. Claro, pode deixar mais intenso, esses olhos duplos. E eu falei, gente, pelo amor de Deus, está aí a beleza do desfile, Ronaldo. E eu não deixei ele pensar muito. Ele falou, tá bom, vamos fazer. Mas essa técnica de aplicação que você está usando, que tipo de produto? É um produto próprio para pele, é tipo uma base vermelha, que sai com água e sabonete, sabonete erva doce. E os olhos duplos, sem drama, sem problema algum, que a gente não quer problema, a gente só quer a solução. Para dar esse efeito, que a coleção realmente é uma das coleções mais lindas. Toda vez eu falo isso para você, mas a coleção realmente está muito primorosa. Então, onde tem pele, a gente pinta. E o que eu acho mais legal é essa sua sintonia com ele, a sua liberdade criativa junto com o Ronaldo. Eu acho que isso tem... É um amor. A cada coleção vocês se superam. Parceria, eu acho que é uma palavra já que banalizou, né? Mas eu acho que o Ronaldo, ele permite. E é isso, o Ronaldo é muito amor no coração e a gente faz. Obrigado. Logo quando a gente entra na beleza, a gente já se surpreende, porque é o de praxe. A gente sempre tem essa sensação e essa energia incrível. Mas eu queria que você me falasse um pouco da história dessa coleção, para a gente entender essa sintonia com a maquiagem, que foi a primeira coisa que a gente... Bom, essa coleção que eu chamo de Cidade Sonâmbula, ela olha para o caos urbano que a gente está vivendo. A verticalização desenfreada e uma perda de identidade da cidade. Você pode dormir em Recife, acordar em Fortaleza, ir para Salvador, chegar em Belo Horizonte, todas querem ser a Berrine em São Paulo. E se uma cidade é um ser vivo e que vai influenciar naquilo que consumimos, naquilo que comemos, claro, naquilo que vestimos, o que é isso? Que cara é essa? Para onde que estamos indo? Então foi olhar para esse caos, para esse terreno árido, áspero, um lugar de memória evaporada, de história evaporada, e tentar encontrar poesia. Traduzir isso nas estampas? Nas estampas, tem as próprias tramas, é uma coleção de muitas tramas, então tem desde um tricô de papel, tem desde um tricô de fitas de VHS, e tem uma estampa principal, que é Os Palhaços, do artista de rua de Belo Horizonte, que é o Niluzac, onde ele grafita, grafitou a criança pintada de palhaço, 30, em Belo Horizonte, em casas que estavam para ser demolidas, para construção de prédios, e que curiosamente é a última parede que as construtoras demolem. Então aqui no caos urbano, ver esse palhaço colorido, originalmente ele é colorido, eu usei nas cores da coleção, que são os tons de cinza, os tons de grafite, os tons do concreto, com uma pitada do vermelho, do sangue da cidade. E esse vermelho, ele traz na beleza também, o croquis, eu coloco ali um croquis sonâmbulo, de quatro olhos, onde olha para todos os lados, mas não fixa o olhar em nada e nem ninguém. A pele ali está, a cidade, a flor da pele. A gente fica imaginando esse show na passarela, obrigada. Imagina, então guardo vocês lá. Obrigada.